. 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 O quelimo tá aqui, porra! Mata, mata em equipe! Alvo derrubado! O que? 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 Peguei uma ofertação Peguei uma das pessoas prontos para acompanhar Inimigo perto da empilharia Peguei uma das pessoas prontos para acompanhar Peguei uma das pessoas prontos para acompanhar Peguei uma das pessoas prontos para acompanhar barredura de radar acompanhar estamos a meio caminho daí copiado jaguar 30 a caminho para cobertura de radar pessoal o 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